Olá minha gente, tudo bem? Estamos aqui então mais uma vez para o nosso bate-papo e hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico sobretudo motivado pela reforma da Previdência que está acontecendo aqui em São Paulo e que essa reforma tem sido muito noticiada pela forma como tem sido a abordagem pela violência, pelas greves, aquela coisa toda. É, mas eu queria sim falar, tratar sobre algo antes disso eu tenho notado que, e não só eu, né? há uma estratégia recorrente com relação a esses eventos esses momentos de reforma sobretudo quando há perda de direitos por parte de alguma classe ou algum grupo da sociedade é uma estratégia que parece nova mas ela é copiada de algo que a gente já via recorrentemente lembro da época das privatizações que voltou muito forte nos últimos anos o processo era assim primeiro colocava-se um grupo naquela estatal aquele grupo arruinava, falia aquela estatal e depois se depreciava a gestão do estado daquela estatal e se privatizava vendendo muito baratinho aquele bem público então havia uma programação, as estatais estavam programadas para serem, para irem à falência para depois serem privatizadas só que é interessante, né? todo mundo fala mal de estatal, fala mal de estatal mas na hora que privatiza todo mundo a galera se arvora para comprar mas enfim tem acontecido algo muito semelhante com relação às reformas trabalhistas, da previdência, etc você pega ele treinado a classe aí se fala muito mal daquela classe ou daquele serviço público, etc e aí começa-se a fazer uma reforma no sentido de prejudicar aquele grupo ou aquela classe trabalhadora por exemplo quando nós fomos fazer a reforma da previdência cara, se toda hora se discutia sobre essas pessoas idosas se elas vivem mais se elas vivem bem, se elas não vivem bem se elas poderiam trabalhar se elas não poderiam trabalhar, por exemplo e aí cria-se o quê? cria-se uma luta interclasses isso a gente pode falar assim então quem está nativa trabalhando começa a falar de quem está aposentado com quem acha que está aposentado está ganhando à toa, está ganhando em casa mas a pessoa que esquece que está nativa esquece que um dia vai se aposentar aí quem é do serviço privado quem é trabalhador privado começa a falar de quem é trabalhador público porque acha que trabalhador público ganha muito dinheiro ou que tem muito direito e etc. aí a classe trabalhadora se fragmenta e as reformas ficam muito mais fáceis de passar tanto nas casas parlamentares quanto também na opinião pública que é muito importante porque nós estamos falando de política eu queria que vocês pudessem compreender que a gente não pode ver a sociedade fragmentada dessa maneira você tem que entender que defender o direito dos aposentados defender as aposentadorias é muito importante porque um dia se Deus quiser você vai se aposentar e aqui na URESP pela nova reforça da previdência agora por exemplo as pessoas que são viúvas as pessoas que são viúvas os dependentes de uma pessoa eles não vão mais ganhar o 100% de salário é 50% de salário mais 10% para cada dependente que tiver menos que 18 anos ou seja para você ganhar o 100% dos salários seu viúva, sua viúva você vai ter que ter 4 filhos aí 5 filhos para conseguir 100% do salário é importante você saber a reforma da previdência retira direito do servidor público ao contrário do que se fala o servidor público recebe menos recebe menos do que na iniciativa privada para você ter uma ideia no Brasil hoje hoje uma pessoa que tenha custo superior a média salarial para começo de carreira é de 5 mil reais trabalhando 8 horas por dia o professor até tira mais do que isso mas tem que trabalhar muito mais que 8 horas por dia fora que nesse Brasil de meu Deus a gente tem ainda professores que ganham salário mínimo e aí eu te pergunto você vai e estrangula direito do professor estrangula salário do professor sabe o que vai acontecer? na sala de aula o professor vai ser seu filho vão ter os piores profissionais porque as pessoas mais bem capacitadas as pessoas mais bem formadas elas vão para outras profissões que remuneram muito mais eu queria que você compreendesse que não se trata assim simplesmente de dizer este ganha mais este ganha menos tem que fazer uma análise mais complexa das coisas perceber que no serviço público a grande maioria ganha muito muito abaixo do que se ganha no mercado e fora que não tem outras benesses como por exemplo hora extra servidor público não tem quando você é mandado embora você não tem acerto você não tem FTS não tem seguro de desemprego você não tem isso em iniciativa privada a gente tem sim que exigir que o serviço público seja de qualidade mas se eu quero um serviço público de qualidade eu tenho que ter funcionário bem remunerado não existe outra maneira porque se nós não tivermos profissionais remunerados bem remunerados e aí eu estou dizendo profissionais da área da saúde profissionais da área da educação os nossos professores profissionais da área da segurança pública como os guardas municipais como os policiais tem que ser bem remunerado porque são profissões ou são ocupações ou são funções essenciais para a nossa sociedade então pensa nisso pensa bem reflita tá bom muito obrigado pela companhia fica com Deus em pé